Porque dançar a dois é muito bom! A rumba me está chamando, dí-le que já vou, que se espere um momento, mientras canto guaguampo. Dí-le que não estou mais preso, confide em meu coração, minha vida é só o sol, rumba buena e guaguampo. É mamãe, é mamãe... Se quer beza, se quer bailar, guaguampo. 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 Filo, vila, maria, e os viejos saíram, guaguampo. Guaguampo. O que é isso? 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 O que é isso?